Falar com o deputado que consegue reunir todas essas pautas aqui com a gente é o deputado Sostenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro Deputado, bem-vindo, boa tarde Primeiro te perguntando sobre esse assunto que destacou a Letícia Casado A operação contra Carlos Jordi hoje, de alguma maneira, deixa a relação do governo apesar de ser uma operação da Polícia Federal, não do governo mas torna a relação mais difícil da oposição com o governo no Congresso, na Câmara? Diego, Tales, Letícia, uma alegria estar aqui com vocês Essa operação hoje, na nossa avaliação, é uma operação que enfraquece a democracia Não existe Estado Democrático de Direito sem oposição É uma clara operação intimidatória contra a oposição Isso que fique claro As prerrogativas constitucionais, parlamentares, são feridas O ambiente da Câmara dos Deputados E espero que, de quem partiu a ordem, pelo menos tenha comunicado com o presidente da casa Espero que todos os procedimentos legais tenham sido guardados Porque, na nossa avaliação, os princípios jurídicos não cabem para o tamanho do que aconteceu Para mim é um ato grave, sério É que isso independe da relação com o governo É um ato do Poder Judiciário Nós já estamos denunciando que vivemos um ativismo judicial no Brasil há muito tempo Isso só vai escalonando, subindo um degrau cada vez mais Hoje eu acho que se não houver uma reação por parte do presidente do Congresso Que a gente está esperando Por parte do presidente Arthur Lira Daqui a pouco nós veremos o pior O pior Senado Será sem comunicação nenhuma Vemos um parlamentar ser detido pelo outro poder Com desrespeito total à nossa Constituição Isso, para mim, é o ato mais grave Eu acho que isso transcende as questões de governo e oposição Ou governo Esse é um assunto muito mais institucional dos poderes Onde nós vemos um poder sobrepor sobre o outro Em especial sobre a Câmara dos Deputados Que é a Casa do Povo Para mim, é uma atitude seríssima Que ultrapassou todos os limites no dia de hoje Mas, deputado, ele não foi detido Foi só... O que houve foi busca e apreensão Determinada pela Polícia Federal E eu queria saber o que o senhor achou Daquelas gravações dele Com aquele fugitivo Que esse, sim, está mais do que envolvido Esteve lá no quebra-quebra Na depredação do Congresso, etc. E que estava foragido E tem as ligações dele com esse foragido Em que o foragido diz para ele Que é... Deputado, temos poder para fechar tudo E ele diz Posso falar com... Posso se ligar? E aí liga para ele Claramente para não registrar a ligação E tem várias ligações dele Com esse cidadão E esse cidadão falando O que o senhor achou da coisa toda? Porque ele não foi detido Nem detido foi O que há é uma investigação Do Supremo Tribunal Federal E da Polícia Federal Mostrando ligações dele Com golpistas O que me consta, Teles Nós ainda vivemos O Estado Democrático de Direito O Estado Democrático de Direito Existem garantias Jurídicas individuais Esse assunto Deste inquérito Sobre o 8 de janeiro Em nenhum momento O ministro Alexandre Moraes Está individualizando nada Ele trata num bojo Sem a devida individualização Eu acho que quem depredou O patrimônio público Nós temos legislação para punir E longe de ser os 17 anos Que estão aplicando as penas Quem entrou em patrimônio É invasor Deve ser punido Agora Manifestação política no país Seja ela da esquerda Da direita Do jeito que for Ela deve ser garantida Para mim Há sim Por parte Do condutor Deste inquérito Que é o ministro Alexandre Moraes Uma condução Deturpada dos fatos Em especial Quando se diz Da coletividade De como se trata As aplicações É um erro jurídico Grosseiro Querer culpar Alguém que nem lá estava Porque se comunicou Porque falou Porque disse Conversou com alguém Por algo que ele não praticou E lá não estava Para mim Juridicamente Não tem nenhum fundamento Não se sustenta Em lugar nenhum É parte De um erredo E uma história Que Alexandre de Moraes Quer contar ao Brasil E acredita nela Quem quiser Deputado Agora Isso foi uma decisão Vinda do Supremo Então dá para separar Então a relação Do Congresso Com o Supremo Para Separar a relação Do Congresso Com o Supremo Da relação Do Congresso Com o Executivo Fica tudo normal Então na pauta Cheio O Estado Democrático Como isso Eu sei Mas significa que Esse episódio Não vai interferir Na relação Com o Governo Federal Não Eu acho que Se algum parlamentar Menos maduro Menos equilibrado Ele pode talvez Querer dividir Essa conta Com o Executivo Eu não farei Eu pessoalmente Acho que uma coisa É o exagero Do Judiciário Em especial Aqui Não é todo O STF É uma decisão Monocrática Do ministro Alexandre de Moraes Quem respeito E até porque A gente agora Tem que tomar cuidado Com o que fala No Brasil Mesmo eu sendo O segundo vice-presidente Da Câmara dos Deputados Nós estamos chegando A este ponto Na democracia brasileira Não é? Mas Eu não serei Daqueles Que vou misturar Isso com questões De governo Meu papel Eleito No meu partido Com as minhas propostas Sou oposição Ao atual governo Mas eu não posso Imputar ao governo Atitudes Praticadas E perpetradas Pelo ministro Alexandre de Moraes O PR aponta A forma como Eles se tratavam Até no telefonema E na mensagem Ele fala Bom dia meu líder A forma como Tratava E fora isso também Ele nega Alguns fatos Que estão constatados Quer dizer Ele fala Que nunca conversou A gente vê As provas Mostrando o contrário Tudo isso Não demonstra Que a investigação Precisa avançar O deputado Como disse o Tales Ele não foi preso Hoje Foram mandados De busca e apreensão Para colher mais informações O senhor não acredita Que está sendo cumprido O devido processo legal? Eu já disse aqui Que o devido processo legal Está sendo atropelado Há muito tempo Começa pela Não individualização De penas E não tratar Indivíduos Querem tratar Um suposto golpe Que nunca aconteceu Para mim Tudo isso Faz parte De um enredo Totalmente arbitrário E divorciado Do texto constitucional Essa é a minha opinião De um enredo De um enredo De um enredo